É galera, tem coisas que se não fossem filmadas não daria para acreditar mesmo Esse vídeo que vocês estão vendo não é uma história de pescador Como vocês podem ver, um homem fisgou um peixe, se trata de uma carpa Mas até aí tudo normal, mas o que intrigou foi a aparência do animal Pois no vídeo filmado pelo próprio, dá para perceber que o peixe tem duas bocas e quatro olhos Ou seja, quase nasceu com duas cabeças Dá para perceber que o animal está vivo e sadio, daria para viver a vida toda dessa forma A carpa conhecida como carpa asiática foi encontrada em Chernobyl E o animal viralizou na rede, ele foi pego e filmado porque ninguém acreditaria A sua aparência bizarra intrigou a todos O que foi feito com o animal em seguida, não sabemos, mas ele foi pego em um lago E a localização do lago, não temos também O animal foi identificado como uma carpa asiática E foram levantadas teorias que as anomalias teriam sido causadas pela contaminação do lago O lago de Chernobyl Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Só lembrando que você não paga nada por isso e ajuda bastante E ativando o sininho das notificações, você receberá todos os nossos vídeos novos atualizados Obrigado e valeu!